Vou mostrar pra vocês como está a maravilhosa Soraya que está fazendo o gerenciamento do envelhecimento comigo. Olha que gatona! Olá, tudo bem? Toda linda! Tá ganhando assim uns 10, 15 anos de rejuvenescimento. O pessoal tá só elogiando. Fez bioestimulador de colágeno pra dar mais firmeza, toxina botulínica que deixou a testa lisinha. Amelizamos alguns sinais da idade, tá mais clarinha a pele, toda linda. Como você se sentia antes, meu amor? Hoje eu tô bem... as pessoas estão me dando 10 anos mais nova, né? Eu vou fazer 48 agora, estão me dando 37. Tô me sentindo bem melhor, mais jovem, a pele mais clara. A pele de rica, né? Como falam, né? Porque o rico ele pode estar com qualquer roupa, mas com a pele sempre em dia. Tô muito feliz com o resultado. Que linda! Isso que é importante, né, gente? Mantendo a naturalidade, a jovialidade, se sentindo bem, sem mudar a natureza da pessoa. Você tem vontade de iniciar o gerenciamento do envelhecimento para extrair a sua melhor versão? Digite aqui nos comentários, eu quero que minha equipe vai entrar em contato contigo. Ou então, através do link da biografia. Regulação com a direção com a pele de rica 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 de rica?